No vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada aqui então no preço do Bitcoin e olha só, a última vez que o Bitcoin fechou acima aqui do diário de 13 mil dólares foi em janeiro de 2018. Isso aqui é muito interessante, muito importante o Bitcoin e eu vou fazer uma análise aqui do curto prazo, o que pode acontecer com o preço. Fazer uma análise aqui de médio e longo prazo, a gente vai dar uma olhada aqui no gráfico semanal e alguns pontos aqui também muito importantes para você ficar atento. E como muitas pessoas que acompanham o canal fazem investimentos em altcoins, assim como eu, a gente vai dar uma olhada aqui no gráfico de dominância do Bitcoin, como a gente pode ver ele está retomando a dominância, mas eu vou mostrar aqui uma altcoin que é muito interessante aqui até no médio e longo prazo, que tem um potencial muito grande e um investimento que eu considero bastante conservador. E por último a gente vai dar uma olhada nas principais notícias do mercado, que a propósito aqui são muito bullish, como por exemplo aqui, J.P. Morgan diz aos investidores que o Bitcoin é a próxima grande novidade, talvez uma década tarde demais. A gente vai olhar também aqui o CEO da MicroStrategy falando que o Bitcoin é um milhão de vezes melhor do que o ouro. E por último aqui o fundador da Alibaba, o Jack Ma, falando que as moedas digitais são o futuro. Então, presta notícias aqui, uma análise do preço do Bitcoin. Fique ligado aí! Fala galera, quanto tempo! Desculpa aí realmente que a coisa está corrida aqui para mim, mas eu quero me comprometer aqui a poder gravar pelo menos 3 vídeos por semana, essa aqui é a melhor do canal. Se eu puder gravar vídeos todos os dias, obviamente uma coisa que eu gosto muito aqui de analisar é o preço do Bitcoin. Então, uma coisa que eu quero poder investir mais tempo, é só uma questão de realmente poder priorizar, ok? Mas vamos entrar aqui no gráfico então do Bitcoin, do gráfico diário para a gente ver o que está acontecendo aqui. O Bitcoin que na última semana fez muita coisa maluca, não parou de subir com a notícia do Paypal. Então, o principal responsável aí, porque uma coisa que é muito importante do Bitcoin hoje em dia é a adoção. Tem mais canais, mais plataformas usando o Bitcoin e o Paypal com 350 milhões de usuários realmente pode trazer muito volume para o Bitcoin. Então, vamos olhar aqui o gráfico diário primeiro para entender. Aqui no gráfico diário eu não vou desenhar muitas linhas aqui, muita coisa, porque eu vejo algumas análises também de algumas pessoas e vejo muita coisa acontecendo, muitas possibilidades. Eu vou mostrar aqui o que eu estou enxergando aqui para mim. No Bitcoin aqui no diário, eu vejo que esse gráfico aqui está fazendo um broadening edge aqui, praticamente nesse padrão aqui do Bukowski aqui. Então, o broadening edge aqui mostra que esse padrão aqui, ele realmente tem um potencial aqui de quebrar para baixo um pouquinho maior do quebrar para cima aqui. Então, 55% de fazer um breakout, 52% de quebrar para cima aqui, ou para baixo, desculpa, do breakout. Então, isso aqui que eu estou olhando aqui, obviamente, a gente pode ver que no RSI também, do Bitcoin, o RSI está super alto. E a gente vê que, como a gente pode ver no passado aqui, o Bitcoin, ele não mantém, quando o RSI está muito alto, a oportunidade de fazer um short aqui, ele é muito, muito grande. É difícil o RSI ficar alto por muito tempo. Então, a gente pode ver aqui que o Bitcoin atingiu 13 mil dólares, sendo que a última vez que o Bitcoin atingiu 13 mil dólares, que foi em janeiro de 2018, então, eu vou mostrar aqui no gráfico também. Antes, o Bitcoin não conseguia segurar, ele bater nos 13 mil dólares e caía. Então, para mim, eu vejo uma oportunidade de fazer um short aqui, pelo menos o Bitcoin ia cair nessa faixa aqui, nessa região, de novo aqui dos 1.700 mais ou menos aqui. Se a gente olhar o VPVR também, que a gente pode ver, no VPVR a gente pode ver aqui, se a gente fazer um zoom aqui, depende do zoom que a gente vai dar. O potencial do Bitcoin tem que, para cair nessa região aqui, aqui nos 1.300, na verdade, 11.300 dólares aqui, é bem grande. Então, o Bitcoin poderia bater aqui de novo, ou, a partir daqui, cair para essa região aqui, testar de novo essa linha de tendência de alta aqui também, nas faixas dos 11 mil dólares. Então, o Bitcoin pode fazer isso aqui, agora aqui, durante a semana, vamos ver o que vai acontecer, obviamente. Mas eu quero mostrar aqui, então, que o Bitcoin, na última vez que o Bitcoin fez isso aqui, dos 13 mil dólares, foi aqui em janeiro de... que o Bitcoin ficou, o diário, ele segurou acima dos 13 mil dólares, foi aqui em janeiro de 2018. a gente voltar com o tempo, então, a gente vai poder ver, aqui, no janeiro de 2018, o Bitcoin conseguiu segurar aqui nessa faixa dos 13 mil dólares, mais ou menos aqui. Então, foi a última vez que o Bitcoin fez isso. E se a gente olhar também aqui no gráfico, a gente vai ver que essa região aqui, acima dos 14 mil, então, acima dos 14 mil, o Bitcoin já não segura muito bem, ele é uma região muito turbulenta. A gente pode ver aqui, essa região aqui, é uma região que a chance do Bitcoin, se ele subir aqui, ele poder cair drasticamente, vai ser bem grande. Então, vai ser uma região que a gente vai ter que tomar muito cuidado aqui, obviamente, então, fica atento. Eu, a gente tem que... não tem muita análise nessa região aqui para poder tomar uma decisão, então, eu ficaria muito atento aqui. Eu, para mim, aqui, nesse momento, com o preço do Bitcoin que ele está, eu acredito que é uma oportunidade boa. Eu não vejo que vai ser alguma notícia a mais, uma notícia a mais aqui que vai ajudar o preço do Bitcoin a subir, a notícia saiu, esse aqui foi o resultado da notícia do Paypal. Então, com as eleições americanas ainda saindo aqui, muito em breve, acho que a oportunidade de shortar o Bitcoin, pelo menos para essa região dos 11.300, ela é bem interessante. Então, vamos ficar atento aqui, tem muitas pessoas que pensam também, uma outra pergunta, em relação ao Bitcoin, fechar abaixo dos 10 mil dólares. Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Cada vez está mais difícil, mas eu vou mostrar aqui no gráfico também daqui a pouquinho, que é possível o Bitcoin ainda fechar, cair para abaixo dos 10 mil dólares. Essa é uma coisa que, para mim, está claro que é possível de acontecer. Obviamente, tudo é possível, mas a chance do Bitcoin ainda cair para abaixo dos 10 mil dólares ainda é grande. Então, vamos olhar aqui primeiro o gráfico do Bitcoin. Nas 4 horas também a gente pode ver aqui que o Bitcoin está também aqui numa ascendência, também está subindo aqui, está no bullish. Então, ele testou aqui os 13 mil dólares, várias vezes aqui, testou aqui, testou três vezes pelo menos aqui, os 13 mil dólares, aqui, 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 então, 13 mil dólares. De novo, testou aqui, quatro vezes testando 13 mil dólares. Então, realmente uma região aqui conturbada do Bitcoin, mas ele está aqui, querendo fechar aqui agora, o dia de hoje aqui, na segunda-feira, fechando acima dos 13 mil dólares, porque seria muito bom para o Bitcoin, se ele conseguir fazer isso aqui. Aqui também a gente pode olhar no gráfico semanal, que é um gráfico interessante, a gente pode ver, que para mim mostra que o Bitcoin está muito bullish aqui. Se a gente traçar aqui uma linha, a gente pode ver aqui no semanal, o Bitcoin está simplesmente fazendo isso aqui. Então, esse aqui é muito, muito, muito bom para o Bitcoin. Está no momento aqui, bullish, bull market. Está claro para todo mundo aqui, a gente está realmente no bull market aqui. Mas, normalmente a gente tem aqui, ainda é uma chance de cair para voltar aqui para essa região aqui, abaixo dos 10 mil dólares. Por quê, pessoal? O Bitcoin sempre tem respeitado essa linha aqui da média móvel semanal de 200 semanas. Então, se a gente pegar esse gráfico aqui, ele é uma média móvel, que o Bitcoin sempre, ele tenta fechar aqui acima. Ele sempre tem um suporte muito bom nessa região aqui. Então, a gente pode ver aqui, mais ou menos, bateu aqui na média móvel, aqui bateu na média móvel, que também caiu até a baixa média móvel aqui na crise do Corona aqui, mas ele já subiu aqui para cima dessa região. Então, o Bitcoin pode ainda, em algum momento pode acontecer, por exemplo, nas eleições americanas, acontecer algum desastre aqui. Por exemplo, o Bitcoin ainda pode aqui testar, lá para a faixa dos 7 mil dólares. Mas, quando a gente pode ver, essa média móvel aqui de 200 semanas, está cada vez ficando maior, pessoal. Está cada vez ficando mais difícil de acumular Bitcoin. Esse é um ponto muito importante. Bitcoin é um ativo escasso. As pessoas não estão se dando conta aqui, não estão tentando acumular. Eu, pessoalmente, estou tentando acumular o máximo possível de Bitcoin, porque a coisa, cada vez vai ficar mais feia. Essas moedas fiduciárias, como eu venho falar no canal aqui, são realmente um problema. Aqui, um exemplo, a gente tem no nosso próprio país, pessoal, olha aqui, Brasil, o real brasileiro aqui, simplesmente o Bitcoin, já superou a máxima histórica do real brasileiro. 73 mil reais aqui. Então, a gente está aqui, a máxima antes foi na faixa de 70 mil reais. Com a desvalorização do real perante o dólar, aqui a gente atingiu fácil os 73 mil reais. Então, o que é muito ruim para as pessoas que estão segurando reais. Então, realmente, infelizmente, o nosso país está nessa situação aí, com a moeda sendo desvalorizada. e, bom, então, aqui mostra, por exemplo, se o dólar está ficando ruim, imagina para o real. Então, é importante ficar muito atento aqui para nós, na América Latina, realmente, o Bitcoin é muito interessante, é uma forma de você ter uma reserva de valor mesmo. Então, vamos olhar aqui o que pode acontecer agora, se você está também segurando altcoins aqui. É um ponto importante, porque tem muitas pessoas que estão, nesse momento, segurando altcoins também. O que você pode esperar aqui das altcoins? Obviamente, se o Bitcoin começar a subir muito rapidamente, a ideia é que as pessoas venderem altcoins para comprar Bitcoin. Então, as altcoins, a tendência delas é desvalorizar. Algumas altcoins, obviamente, vão seguir junto com o Bitcoin, mas não são todas. Então, tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Se a gente olhar o gráfico da dominância de Bitcoin, a gente pode ver que a dominância de Bitcoin voltou a retomar aqui. Então, isso aqui é uma coisa bem importante aqui, voltando a retomar a dominância. Isso aqui, para quem está segurando altcoins, aqui é bem perigoso. A gente vê esse, essa dominância retomando forma aqui. Então, tem que tomar muito cuidado, mas esse é o momento que você tem Bitcoin, se você quiser ou fazer um short, ou então transformar os seus Bitcoins em algumas altcoins, elas podem voltar realmente a crescer. Isso é muito importante a gente poder acompanhar, principalmente aqui o DeFi. Deu uma diminuída aqui agora, mas ainda tem um potencial bem grande. DeFi tem bem NFT, outra tendência legal que está todo mundo pesquisando. não vou entrar muito em detalhe aqui agora. Então, assim, realmente o Bitcoin pode, em pouco tempo aqui, ele pode, na minha opinião, aqui nessa faixa de 13 mil dólares, ele pode dar uma correção. Isso é bem possível de acontecer, pelo menos nos 11.300 dólares, eu acredito que isso pode acontecer. e é isso, mas olha só, esse é o gráfico que é muito importante nessa última fase aqui do Bitcoin, na quarta fase que a gente está entrando aqui. O Bitcoin agora aqui, conforme eu falei no outro vídeo, no penúltimo vídeo aqui do canal, na verdade, no último vídeo do canal, eu falei que o Bitcoin, nessa quarta fase aqui, ele pode subir aqui mais de 1.000% atingindo os 100 mil dólares. Então, a gente está aqui num limite já aqui, eu acho que esperando passar aqui as eleições americanas aqui, a gente vai poder ter alguma resposta que vai acontecer. Com a adoção, Paypal, mais usuários, com certeza o Bitcoin pode realmente explodir. E hoje em dia, a gente vai lembrar que o Bitcoin, quando estava 10 mil dólares, o Bitcoin era muito barato. Então, esse é um ponto importante. Mas, eu queria lembrar que também tem uma outra multicoin muito interessante para a gente olhar aqui, que é o Ethereum. O Ethereum é uma multicoin que eu considero que é muito interessante, tem um potencial muito grande aqui de subir. Então, para algumas pessoas que estão querendo entrar agora no mundo cripto, comprar criptomoedas, cripto ativo, cripto ativos, eu aconselho bastante também o Ethereum. Assim como o Bitcoin, o Ethereum também, eu tenho um conselho que é uma moeda aqui que hoje em dia está bem estabilizada, bem assim, digamos, com time, com desenvolvimento, muito projeto. Basicamente, muita coisa roda em cima do Ethereum. Então, aqui o Ethereum pode simplesmente, aqui a gente pode ver, em relação ao Bitcoin, está muito esloalizado. Então, se a gente olhar aqui, o potencial que o Ethereum tem de subir aqui, provavelmente, a gente tem muito fácil aqui, potencial de subir, pelo menos, três vezes o preço. Então, para o Bitcoin, subir duas vezes o preço, você vê bem difícil, agora aqui no curto prazo, mas para o Ethereum conseguir fazer isso aqui, não vai ser tão difícil. Principalmente, porque a gente está vendo aqui, de novo, o DeFi, a gente tem aqui, então, 12.5 bilhões, isso aqui não para de crescer, então, vai continuar, com certeza. Então, ainda está pequeno, na minha opinião. Então, o Ethereum tem um potencial aqui, junto com o DeFi, ainda mais com o Ethereum 2.0 saindo, na minha opinião, tem um potencial de crescimento aqui, muito grande para o Ethereum também. Então, isso aqui, são algumas, o que eu estou enxergando aqui, um pouquinho no mercado, fazendo uma análise bem simples. Agora, vamos entrar aqui, um pouquinho nas notícias, eu acho que é bem importante de ver o que está acontecendo aqui, e por que o Bitcoin também está, além do Paypal, por que o Bitcoin está, no momento, muito bullish. Então, a primeira notícia aqui, que eu quero mostrar, é essa notícia aqui, do JP Morgan, dizendo aos investidores, que o Bitcoin é a próxima grande novidade. Então, eles estão falando isso aqui agora, então, sabe que eles estão falando isso aqui, já uma década tarde demais aqui, então, como a gente sabe, esse pessoal aqui de JP Morgan, todo mundo, era, falou que o Bitcoin é besteira, enfim, agora eles estão aqui, querendo comprar Bitcoin, querendo, realmente, querendo, estar envolvido cada vez mais com o Bitcoin, porque, não vou entrar aqui em detalhes da notícia, mas, é bem interessante ver aqui, eles estão chegando o Bitcoin, que eles eram anti-Bitcoin, agora estão chegando o Bitcoin, como realmente uma oportunidade, muito grande, já chamou, inclusive aqui, o, 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 o Jamie Dimon, aqui, o JP Morgan, que era o seu SEO, chamou o Bitcoin, de fraude, Então, isso aqui não foi, foi em 2017, praticamente, não foi muito tempo, agora eles estão falando que ele é realmente uma, o Bitcoin, ele é uma, uma, uma das, uma das oportunidades maiores que o mercado tem agora nesse momento aqui, tá? Aqui, voltando aqui, também, outra notícia, do Decrypt também, falando que, aqui, o MicroStrategy, que era outro cara, falando que o Bitcoin era uma besteira, enfim, a MicroStrategy, a MicroStrategy está comprando muito Bitcoin, então aqui, eles estão falando que o Bitcoin é um milhão de vezes melhor do que o ouro, na minha opinião aqui, não sei se é um milhão de vezes aqui, mas, eu acho que sim, ele pode dizer que sim, porque, não tem com você, você não consegue transferir ouro para qualquer lugar, qualquer lugar do mundo, com o preço que o Bitcoin tem de transferência, que ainda é elevado, comprado com outros ativos, mas, você pode transferir bilhões, bilhões, bilhões de dólares, bilhões de dólares em pouco tempo para qualquer pessoa do mundo, e sem ter risco de sofrer uma fraude, ou então de você não receber o Bitcoin real, como acontece com o ouro, que se falsifica o ouro, por exemplo, então, o Bitcoin, realmente, eu concordo aqui com o Michael Saylor, falando que o Bitcoin, ele é realmente um milhão de vezes melhor que o ouro, e hoje a gente tem um mercado, uma captação de mercado, dez vezes menor do que o ouro, então, a gente tem um potencial aqui, um potencial muito grande do Bitcoin, aqui subir rapidamente, pelo menos, para a captação de mercado do ouro, então, aqui também não vou entrar em detalhes da notícia também aqui, porque, vou deixar essas notícias aqui também na descrição do vídeo, e aqui, outro interessante também falando do Alibaba, o Jack Ma, falando que moedas digitais são o futuro, inclusive, tem uma resposta aqui, algumas pessoas perguntaram se, o Vitalik aqui perguntou, será que ele quer dizer criptomoedas, ou ele quer falando mais, falando mais sobre moedas centralizadas digitais, então, o CZ da Binance aqui, que é uma pessoa que também, eu falei várias vezes que não sou muito fã, falando que a transição literal do chinês para moeda digital, também pode ser também criptomoedas, então, isso é bem interessante que é um cara que tem, é um visionário, então, ele tem uma, com certeza, vai estar cada vez mais envolvido com Bitcoin, com criptomoedas também, provavelmente, e aqui falando do PayPal também, então, o PayPal disse que está em negociação para comprar empresas de criptografia, incluindo o BitGo, o Bloomberg comentou aqui, então, com certeza, a gente está vendo que o PayPal está aí abrindo, inclusive, vagas de empregos para as pessoas que têm experiência com o blockchain, então, eles estão vendo que, realmente, não tem como você lutar contra o blockchain, não tem como você impedir, você tem que se unir a ele, então, isso que a maioria das empresas estão fazendo hoje em dia, então, se você tem, você está acompanhando um pouquinho do mercado acontecendo, para mim, está claro que o Bitcoin chegou para ficar, não tem como mudar isso, então, várias empresas grandes estão mudando a sua percepção do Bitcoin, então, o objetivo do meu canal também aqui é mostrar isso para você também, algumas pessoas que estão vindo pelo canal pela primeira vez aqui, fiquem atentos, porque, realmente, o Bitcoin, ele chegou para ficar, isso está comprovado cada vez mais, então, é importante você também ter, aos poucos, ter uma disposição ao Bitcoin, porque quando a nave decolar aqui, vai ficar difícil de a gente, de qualquer pessoa aqui, tentar ir atrás, então, basicamente, o vídeo de hoje foi esse, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal, ative as notificações, e eu vejo você, então, muito em breve, um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti